Você tem muito câmera? Não, você não tem uma. Você tem uma câmera, duas câmeras. Uma pra filmar Mariana e uma pra filmar eu. Isso. Esse grande é pra filmar eu. Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos de novo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, fica por aqui. A gente fala bastante aqui sobre adoção, sobre a nossa jornada com a adoção. Hoje é o dia de novo mundial da adoção. Dia 9 de novembro de 2017. Ano passado a gente já fez um vídeo super legal sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem se vocês ainda não viram. E pra esse ano eu resolvi fazer um negócio super especial. E eu achei que nada melhor do que perguntar sobre adoção pras crianças. O que elas acham, o que elas pensam, se elas conhecem, se elas sabem o que é. Então vamos lá. Vamos perguntar hoje quem está sendo entrevistado e são as crianças. Espero que vocês gostem. Muito bem. Primeira pergunta é a mais difícil. Tá. Qual a sua mãe? Antônia. Quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. Oi, eu sou o Enzo e eu sou 4. Oi, eu sou o Pedro. Eu sou 10, 11, 11. Fazer os... Aqui. A voadação. A criança da coração. A criança da coração. Quando alguém pega-se uma criança assim, 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 no orfanato, e pega ele pra casa e trata com o filho dele. Assim, crianças que não têm casa e não têm família, aí outras pessoas preguem essas crianças e preguem na família. Sim. Mesmo? É? Quem que é? Damien. Damien? É mesmo? Ele é da sua classe? É. Da onde que você conhece ele? O Tito. Ah! E ele é legal? Hum-hum. Tem? Sim, eu conheço no Brasil o menininho do meu tio. Claro que pro momento, assim, que a criança é adultada que é, assim, meio, a gente não conhece, mas eu acho que com o tempo a criança é da família. Por quê? Hum-hum. Que eu fosse tratar ela igual. Ah! Por quê? Porque ela também é pessoa como todas as outras e... Hum-hum. Sim. Hum-hum. Hum-hum. Legal? Por quê? Porque faz as crianças não se sentirem mal. Então... Eu acho muito legal, mas também acho que pode ficar meio... Hum... Um pouquinho... Difícil pra criança. Por quê? Hum-hum. Pra sair da família e ter uma nova. Hum-hum. Hum-hum. Você quer brincar no lar? Mas você não ia ter... Papai e mamãe pra fazer comidinha pra você de noite, pra te colocar na cama. Hum-hum. Papai e mamãe. Oi? Eu acho que é melhor na minha casa. É... Melhor, né? Papai e mamãe aqui. Você também veio aqui? Hum-hum. Não sei, não. Não sabe? No hotel. Mas mamãe quer... Mas papai quer e... E ao fim... Sim. Sim. Aham. Mamãe também. E depois mamãe... Hum... Foi... Logo pro hotel... Ufa... Comer. Talvez quando não tem dinheiro e também pra olhar pra criança e pra si... Ou... Talvez porque tá doente e não tem condições pra isso. Hum-hum. Pra cuidar pra uma criança. Hum-hum. Pra dar muito amor e tudo. Hum-hum. O que que vocês falariam pra uma família, um casal, pra ajudar eles a pensar ou a perceber que adotar uma criança mais velha também é legal. É porque a gente já sabe assim um pouquinho o que que a gente tem que fazer e assim... aprender a criança andar, a fazenda e tudo. A gente é muito mais... Hum... Independente. Independente. E tem muitos crianças que não são adotados quando você quer adotar uma. Seria muito legal. Se... Se você é novo no canal, se inscreve e deixa um like. Feliz dia mundial de adotação. Craquete. Pronto? Tá arrumado? Tá gato? Não. Você gosta de bagunça? Eu gosto de bagunça. Você também? Minha mãe não. Tua mãe não? Minha mãe gosta de pincelhado. O que acontece quando eu ir na linha do trem? Um sai... Morre? É. Torre muito? Muito. É. Mariane! Fala... Fala pra ela que você tem um carro bem grande da Elsa. Eu não quero nada. É um que você tem um carro da Elsa. Meu pai trabalha no Languedor. E o teu pai, você sabe aonde ele trabalha, Mariane? Sim. Aonde ele trabalha? Ele trabalha. Não, agora não é você. Agora é eu. Pode os dois falar. Mariane, como se chama teu pai? Um... Deus teima.